O cérebro humano, conhecido como o órgão mais complexo do corpo, é uma prova das maravilhas da natureza e, para muitos, do toque divino de Deus. Esta rede de neurônios e sinapses não é apenas um processador passivo, mas uma entidade dinâmica que continua a se adaptar durante toda a nossa vida. A neuroplasticidade ou a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais, desafia a antiga crença de que o cérebro não muda depois da infância. Essa capacidade de mudar é parecida com a misericórdia e adaptabilidade que associamos a Deus, permitindo segundas chances, crescimento e redenção. Ao longo dos tempos, muitos acreditaram que o cérebro é onde a alma se reconecta com o divino. Como está escrito em Romanos 12,2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dado que o cérebro está sempre mudando, poderia ele servir como um canal para as mensagens de Deus? Se Deus nos criou a sua imagem, a capacidade do cérebro de mudar e crescer pode refletir a natureza dinâmica de Deus. À medida que nossas experiências moldam e reconfiguram nossos cérebros, também podemos estar nos sintonizando mais de perto com Deus, recebendo sabedoria e orientação através dessa dança neural divina. Escrituras antigas, como os Vedas, a Torá e o Alcorão, falam sobre transformação, renovação e a busca incessante por sabedoria. A capacidade do cérebro de mudar, aprender e até curar traumas parece estar em sintonia com esses princípios espirituais. Se o cérebro pode criar novos caminhos, aprender com as experiências e até se recuperar de traumas, então é possível que ele seja projetado para receber e entender mensagens divinas. Assim como um rádio precisa ser sintonizado para captar as estações, uma mente bem sintonizada, com a ajuda da neuroplasticidade, pode ser o receptor perfeito para as mensagens sutis de Deus. Outro aspecto interessante é como nossas escolhas e ambientes influenciam nosso cérebro. Da mesma forma que somos aconselhados espiritualmente a buscar boa companhia e evitar influências ruins, nosso cérebro também prospera ou sofre com base em nosso entorno e decisões. Em termos religiosos, buscar sabedoria, ter paciência e cultivar o amor podem ser caminhos para Deus. Neurocientificamente, essas buscas positivas podem moldar o cérebro reforçando a ideia de que nossa jornada para a divindade é tanto espiritual quanto mental. À medida que fazemos escolhas conscientes que alimentam nossas mentes, a conexão divina pode se tornar mais clara, manifestando-se com insights, intuições ou um sentido profundo de propósito. A importância das palavras e emoções Ao longo da história, as palavras têm carregado uma grande influência, testemunhando a criação de mundos, a ascensão e queda de civilizações e a formação de destinos individuais. As palavras ligadas às emoções têm o poder de curar ou ferir, elevar ou rebaixar, conectar ou afastar. Essa importância das palavras é enfatizada não apenas nas relações humanas, mas também no âmbito espiritual, onde desempenha um papel essencial na nossa conexão com o divino. Como está escrito em João 1.1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa ligação sagrada entre palavra e Deus é evidente em várias tradições de fé, destacando a essência divina de nossas expressões faladas e não faladas. A profundidade emocional carregada pelas palavras molda nossos caminhos neurais, reforçando a conexão profunda entre linguagem, sentimento e a estrutura do cérebro. Quando as palavras são ditas com amor, gentileza e compreensão, podem abrir caminhos de luz, abrindo nossos corações e mentes para a ressonância divina. Por outro lado, palavras cheias de malícia ou desprezo podem nublar nossa percepção e sufocar nosso crescimento espiritual. Consequentemente, as escolhas que fazemos em nossa linguagem, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos, desempenham um papel crucial na determinação da clareza de nossa recepção divina. Escolhendo palavras positivas e graciosas, preparamos o terreno para uma comunhão mais profunda com Deus, ressoando com as frequências do amor, compaixão e entendimento. No entanto, essa conexão se estende além das palavras faladas. Nosso cérebro emocional, o sistema límbico, flutua constantemente, influenciado pelo mundo ao nosso redor. Essas emoções, sejam elas passageiras ou duradouras, afetam profundamente nossa receptividade espiritual. A ligação entre nossos estados emocionais e nosso vínculo com Deus é complexa. Um coração carregado de ressentimento ou raiva pode lutar para encontrar consolo na comunicação divina, enquanto um coração em paz, independentemente das circunstâncias externas, pode sintonizar mais facilmente com o sussurro de Deus. Preparamos nossos corações para receber as mensagens de Deus ao gerenciar nossos tumultos emocionais, acalmando as tempestades internas. Além disso, nossas palavras e emoções se entrelaçam, cada uma influenciando a outra. Como as escrituras antigas destacam os perigos da fala impulsiva, a neurociência moderna também aponta para o efeito das palavras em nosso bem-estar emocional. Quando somos tentados a reagir impulsivamente, é essencial lembrar que o impacto dessas palavras não se limita ao receptor. O emissor também sofre as consequências. Em momentos como esses, buscar a orientação divina pode fornecer clareza e o autocontrole necessário para lidar com a situação. O apelo dos salmistas, no Salmo 19,14, diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua vista. Note a relação íntima entre nossas palavras, emoções e a nossa busca pelo favor divino. Adaptação, crescimento e orientação divina A capacidade do cérebro humano de se adaptar, chamada de neuroplasticidade, mostra seu potencial profundo para crescimento e mudança ao longo da vida. Essa capacidade de mudar não significa apenas que podemos evoluir e aprender, mas também que existe um design divino em nossa existência. No cruzamento da fé e da neurociência, pode-se perceber um plano divino, guiando nossa jornada em direção à realização espiritual, crescimento cognitivo e, em última análise, um relacionamento mais próximo com Deus. O ponto central para essa jornada é a lei da causa e efeito, Um princípio que transcende o mundo físico e reverbera através de nossas experiências espirituais. Essa lei atemporal, profundamente enraizada em vários ensinamentos religiosos, implica que cada ação, pensamento ou emoção, invariavelmente produz uma reação consequente. Em um nível neurológico, nossas ações, pensamentos e sentimentos esculpem caminhos neurais, reafirmando padrões ou introduzindo novos. Espiritualmente, essa lei serve como um lembrete da responsabilidade divina em nossa existência. À medida que semeamos sementes de bondade, compaixão e amor, não apenas nutrimos nossas almas, mas também convidamos as bênçãos e orientações de Deus para nossas vidas. A lei da adaptação enfatiza ainda mais a notável capacidade do cérebro de mudar em resposta à experiência. Dois provérbios antigos capturam essa essência. Aquele que anda com os sábios, cresce sábio. E o outro, não faça amizade com uma pessoa irracível, nem ande com alguém que se irrita facilmente. Esses provérbios refletem a verdade neurológica de que a exposição constante a certos estímulos ou ambientes pode reconfigurar nosso cérebro, influenciando nossas percepções, emoções e comportamentos. Do ponto de vista divino, a orientação de Deus, encapsulada nesses provérbios, nos incentiva a nos cercarmos de influências positivas, facilitando assim nosso crescimento e evolução espiritual. Estreitamente relacionada está a lei da escolha, afirmando nosso poder inato de direcionar nosso destino. Cada decisão, seja consciente ou inconsciente, molda nossos caminhos neurais e, consequentemente, nossas trajetórias de vida. No entanto, a dimensão espiritual dessa lei é profunda. Deus nos concede livre arbítrio, capacitando-nos a fazer escolhas que nos alinhem ao propósito divino ou nos desviem. Com cada escolha, há uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, abraçando caminhos que ressoam com seus ensinamentos ou nos afastarmos, frequentemente atraídos por prazeres transitórios. Reconhecer esse dom divino de escolha e exercitá-lo de madeira judiciosa possibilita uma existência mais rica e espiritualmente gratificante. A capacidade do cérebro humano de crescer não se limita aos caminhos. Ela abrange o crescimento de nossas fibras nervosas e até a criação de novas células cerebrais. Tais maravilhas cerebrais são paralelas à jornada espiritual, onde o aprendizado constante e o autoaperfeiçoamento aumentam nossa compreensão de Deus. A busca pelo conhecimento, seja ele escriturístico ou acadêmico, serve como um testemunho do nosso desejo de explorar os mistérios divinos que envolvem nossa existência. O conceito de neurogênese, o nascimento de novos neurônios, também encontra ressonância espiritual. Assim como o cérebro possui o potencial de rejuvenescimento e crescimento, a alma também pode passar por renovação. A misericórdia e o perdão de Deus oferecem uma chance de redenção, permitindo-nos abandonar os fardos do passado e recomeçar. Essa graça divina, juntamente com nossa capacidade cerebral inerente de se adaptar, destaca as infinitas possibilidades de crescimento pessoal e espiritual. No entanto, esse crescimento não está isento de desafios. O cérebro e a alma, ambos suscetíveis a influências externas, requerem esforço consciente para navegar por distrações e tentações. Aqui, a lei da diversificação fornece uma visão. Ela postula que, quando certas aspirações parecem inatingíveis, o cérebro pode direcionar seu foco para outros empreendimentos. Espiritualmente, essa lei serve como um lembrete de que, mesmo quando confrontados com portas fechadas, Deus frequentemente abre janelas de oportunidade. Quando um caminho parece obstruído, a orientação divina pode iluminar rotas alternativas, cada uma oferecendo lições únicas e perspectivas de crescimento. Além disso, o conceito de choques no desenvolvimento cerebral, experiências intensas que estimulam o crescimento, reflete as provações e tribulações que refinam nossas almas. Assim como o jejum, o treinamento físico intenso e as mudanças repentinas de temperatura podem estimular o crescimento do cérebro. Os desafios da vida, ordenados ou permitidos por Deus, podem ser os cadinhos que refinam nossa fé, resiliência e caráter. A interligação dessas leis, causa e efeito, adaptação, escolha e diversificação, pinta um quadro holístico da experiência humana, tanto neurológica quanto espiritual. O cérebro, com seus caminhos intrincados e adaptabilidade surpreendente, serve como um testemunho do magnífico design de Deus. Simultaneamente, as leis divinas que governam nossa existência, oferecem um mapa, guiando-nos em direção à ascensão espiritual. Conclusão No vasto universo da mente humana, a possibilidade de comunicação divina é profunda e plausível. Ao compreender os mecanismos do cérebro, sua adaptabilidade e o poder das palavras e emoções, pode-se encontrar um caminho para decifrar essas mensagens divinas. As complexidades e maravilhas do cérebro, interlaçadas com insights espirituais, pintam um quadro de universo onde ciência e fé não estão em desacordo, mas dançam um balé harmonioso, cada um enriquecendo o outro. Seja através da nossa capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso, tendo uma nova compreensão, seja por uma palavra dita no momento certo ou até mesmo no silêncio, em meio ao caos. Talvez, Deus esteja sempre falando. A chave está em sintonizar nossas mentes e almas para ouvir. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí